Música Boa tarde. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira terminou agora há pouco. Quem acompanhou os debates e traz mais detalhes é o repórter Paulo César Santos. Boa tarde, Gutierrez. Hoje, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, cinco matérias foram rejeitadas pelos parlamentares, mas matérias importantes também foram discutidas e aprovadas. Algumas se destacam, entre elas, a que garante o primeiro emprego ao jovem aprendiz. Um percentual foi definido pela Comissão, de 5% a 15% para empresas de médio e grande porte. As pequenas ficaram de fora desse projeto através de emenda apresentada na reunião da Comissão. Também foi aprovado um projeto que estimula a internação com mais visibilidade, ou seja, os parlamentares garantiram com que planos de saúde não restringam pacientes a mais de uma internação dependendo do plano que foi contratado. Garante que sim, se houver necessidade de novas internações, eles possam utilizar. Outro fator que foi discutido durante a reunião foi em relação à inserção no documento veicular sobre sinistros e até mesmo quando o veículo for recuperado, se ele possui alguma restrição ou não. Gutierrez. Já a Comissão de Finanças e Tributação promoveu ontem uma audiência pública sobre as obras paralisadas ou atrasadas em Santa Catarina por motivos como falta de recursos ou planejamento. Um levantamento sobre essa situação foi apresentado durante os debates. Santa Catarina tem atualmente 127 obras paralisadas ou atrasadas, distribuídas por 66 municípios do Estado, totalizando mais de R$ 7 bilhões em valores contratados. O levantamento foi apresentado pelo deputado Bruno Souza durante a audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Para chegar a esses números, o parlamentar fez um cruzamento de dados de um monitoramento de obras realizado pela Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e de um levantamento realizado em março deste ano pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas fez um levantamento no início deste ano sobre obras paralisadas. É um levantamento em conjunto com a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de identificar obras paralisadas por demanda judicial, principalmente, no sentido de repassar as informações para o CNJ, visando destravar essas obras. Nós monitoramos na ferramenta obras estratégicas para o Estado, na área de infraestrutura de transporte, na área de saneamento e mitigação e contenção das enchentes, que são temas importantíssimos para a indústria. Então, nós temos, hoje nós monitoramos 6,8 bilhões de obras, que são cerca de 63 obras, que nós monitoramos pontualmente, indicando qual é a situação atual, qual é o óbice, se há, se está paralisado ou porquê. Ela indica também as entidades que estão vinculadas aos óbices, porquê está paralisada. Então, estão ali as entidades. Conforme o levantamento, a região da Grande Florianópolis é a que reúne mais obras paralisadas ou atrasadas. Um total de 28, seguida pelas regiões Oeste e Vale do Itajaí, com 25 obras cada, região Norte, com 22 obras, região Sul, com 15 obras paralisadas ou atrasadas, e região Serrana, com 7 obras nessa situação. Ainda segundo o levantamento, a maior parte das obras paralisadas ou atrasadas é do setor rodoviário, seguida pelos setores de saneamento, controle de enchentes, aeroviário, ferroviário e aquaviário. Entre os motivos para os atrasos estão a falta de recursos financeiros ou de planejamento, problemas com projetos e estudos, rescisões contratuais, licenciamento ambiental, desapropriações, entre outros. Representantes do Governo do Estado participaram da audiência pública e falaram sobre o andamento das obras. O que o Governo do Estado tem feito, desde que assumiu, é retomar. É retomar a própria diretriz do governador de priorizar as obras em andamento. Já nos direcionou para retomar também as paralisadas. Quando falam em obras em andamento, nós tínhamos também obras que estavam sendo conduzidas, então não deveriam ser paralisadas, deveriam ser concluídas, e aquelas que por algum motivo estão paralisadas. Estamos trabalhando firme para que aquilo que está parado retome e aquilo que está em andamento termine. A audiência pública foi conduzida pelo deputado Bruno Souza. São 127 obras paradas em 66 municípios, perfazendo um valor contratado de 7,2 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro para estar parado em obras que a gente nem tem certeza se vão continuar ou não. Então nós temos que debater isso, temos que alertar a sociedade que isso está acontecendo, e também tentar debater aqui, já vejo na casa que diversos representantes de órgãos estão aqui, e que a gente possa tirar um encaminhamento disso. Afinal, nós estamos tratando do dinheiro das pessoas aqui, não é dinheiro público, isso aí não existe, só a gente tem que parar de falar isso. É o dinheiro das pessoas, que foi confiscado do bolso das pessoas através de impostos, e hoje está parado em obras por todo o Estado. E o Parlamento também promoveu uma audiência pública em Urubici, na Serra Catarinense. Em pauta, o andamento do projeto de pavimentação da SC370, no trecho que atravessa a Serra do Corvo Branco. Há anos, os moradores de Urubici e Grão-Pará aguardam pela pavimentação da única ligação entre os dois municípios, a rodovia SC370, no trecho que passa pela Serra do Corvo Branco. Restam apenas nove quilômetros para a conclusão da obra. Além de ter uma das paisagens mais impressionantes de Santa Catarina, a estrada da Serra do Corvo Branco, quando asfaltada, será estratégica para a economia. Será uma nova ligação entre o litoral catarinense e a serra. O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia, em Urubici, na noite de segunda-feira, por solicitação do deputado Volney Weber, do MDB. O pedido partiu do presidente da Câmara de Vereadores de Urubici, Ivair Nils. Mais do que nunca, a gente vê a necessidade dessa pavimentação. A maior arrecadação, a maior renda do município de Urubici ainda é agricultura, mas o turismo vem despontando com uma força que logo estará competindo com a agricultura e só vai engrandecer o nosso município. Os prefeitos dos dois municípios reforçam a necessidade da obra, que vai fomentar o turismo e a produção agrícola da região. O caminho mais curto hoje, para chegar ao porto de Imbituba, a região do oeste de Santa Catarina, seria via Corvo Branco. Então, para nós é muito importante, por Urubici, mas não só por Urubici, como eu digo, repito, para toda a região serrana. Foi concluída já essa etapa aqui em cima da serra, através do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, a etapa de Grão-Pará até no pé da serra, com o ex-governador Raimundo Colombo, ficou apenas nove quilômetros. Então, esses nove quilômetros são muito importantes, como falei, para toda Santa Catarina, mas principalmente aqui para a região do Vale do Braço Norte. O secretário de Estado da Infraestrutura, Carlos Hasler, explicou que o governo analisa o projeto para a conclusão da obra, que é considerada complexa em virtude do solo e da topografia da região. Ele destacou que o Estado depende da liberação de empréstimos para realizá-la. O investimento vai superar os 50 milhões de reais. O Estado está impossibilitado, devido à sua situação junto à Secretaria do Tesouro Nacional, de conseguir linhas de financiamento, exceto o BNDES. Então, o governador está tentando, junto ao BNDES, alguma linha de financiamento para poder iniciar obras de infraestrutura necessárias, mas estamos nesse momento de busca desse financiamento, porém, é o único que podemos brigar no momento. O deputado Volney Weber afirmou que vai encaminhar os resultados da audiência para o Estado e a União. O encaminhamento é, através de uma ata, levar o resumo dessa reunião na ata e levar essa ata ao governo do Estado, ao secretário de infraestrutura, ao líder do governo na Assembleia Legislativa, ao Ministério do Turismo, ao Ministério de Infraestrutura no nosso país, e também, por que não, ao nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Os deputados Márcio Machado e Maurício Scudillac, ambos do PL, participaram da audiência e comentaram sobre a importância da obra. A Serra do Corvo Branco, ela é um grande símbolo de turismo, que vai trazer economia, vai gerar emprego, renda, beneficiando, realmente, Santa Catarina como um todo. Então, por isso, é tão importante essa audiência pública, para que a SC370 seja, de fato, pavimentada e a população sair daqui com alguma resposta do governo do Estado. O governo está levando a Santa Catarina a melhorar a sua classificação, que hoje é a C para B, junto ao Ministério da Fazenda, e, com isso, conseguir os recursos que já estão previstos num empréstimo para grandes obras de estrutura em Santa Catarina. E essa obra da Serra do Corvo Branco se encaixa e é uma grande obra para o turismo de todo o Estado de Santa Catarina. Ainda durante a audiência, moradores e autoridades de Rio Rufino e Urubici pediram o asfaltamento dos 30 quilômetros da rodovia SC370, que ligam os dois municípios. Também estamos aí na luta há mais de 40 anos, trabalhando para que seja possível a pavimentação entre Rio Rufino e Urubici. Um vale tão produtivo quanto o vale do Rio Canoas, vários produtores rurais, produtores de hortaliças, para o desenvolvimento como um todo do turismo, não só para Rio Rufino e Urubici, mas para a região serrana como um todo. E você vai ver a seguir. Seminário discute atualização dos protocolos e técnicas de coleta do teste do pezinho. A gente volta em instantes depois do intervalo. Sou grande entusiasta da TVAU, principalmente pela forma neutra, polida e imparcial que a maior parte dos jornalistas e dos funcionários da casa que trabalham. Esse serviço é fundamental levar informação com ética e com respeito àqueles que estão envolvidos nos fatos. Então deixo meus parabéns e sucesso, desejo e votos de que prosperem ainda mais na condução de trabalhos éticos e bem assessorados. A Assembleia promove hoje o seminário sobre o teste do pezinho, que é realizado em recém-nascidos para fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas. O evento é direcionado a profissionais da saúde e discute a atualização dos protocolos e técnicas de coleta. Desde 1992, o teste do pezinho é realizado no Brasil. No início, nem era obrigatório, mas com os resultados tornou-se. Hoje, o exame é responsável por detectar seis tipos de patologias. Um avanço na medicina, um alívio para os pais que conseguem iniciar tratamentos precocemente. Antes da triagem neonatal, ou popular teste do pezinho, muitas dessas doenças já eram diagnosticadas tardiamente. Uma das mais emblemáticas é o hipotiroidismo congênito, tanto que antigamente essa doença se chamava cretinismo, porque todas as crianças tinham retardo mental. Com o teste do pezinho, se faz o diagnóstico antes da criança ter sintomas, se institui o tratamento precocemente, e essas crianças são crianças normais, desde que façam o tratamento pelo resto da vida. O desafio de especialistas e profissionais da área da medicina é garantir com que os pais realizem o teste do pezinho até o quinto dia útil. Em 2017, 53% das crianças recém-nascidas realizaram neste período. Quanto mais a gente consegue se promover eventos dessa forma, você vai estar ajudando, auxiliando na formação dos profissionais, em quem está envolvido, em toda essa rede de atendimento ao bebezinho desde o nascimento. É fundamental também a informação, os pais saberem da importância do porquê que está sendo realizado o teste no pezinho, a detecção precoce, o diagnóstico precoce de doenças potencialmente triadas nesse teste e com certeza com o tratamento mais rápido possível. Mas para alcançar os resultados, é preciso atualizar o campo profissional. Por isso, aqui na Assembleia Legislativa, um seminário discute a modernização dos protocolos, os desafios e conquistas referentes ao teste do pezinho. O evento é promovido através das comissões de saúde e defesa da pessoa com deficiência. Palestras trazem dados e informações técnicas aos participantes. O auditório ficou lotado de profissionais. A intenção é a mesma, melhorar cada vez mais o atendimento a esses recém-nascidos. É algo que nós temos que encarar com máxima responsabilidade. E mais uma vez, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, fez por bem trazer alguns especialistas para difundir as informações necessárias para a continuidade desse programa exitoso. E outro tema debatido no Parlamento foi a síndrome do X-frágil, considerada a forma mais comum de deficiência intelectual hereditária e a segunda causa mais frequente de deficiência de origem genética. O encontro foi realizado durante todo o dia de ontem e reuniu profissionais de diversas áreas e familiares de pessoas com a síndrome. O 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X-frágil incluiu temas ligados a terapias para a família e psicopedagogia, entre eles a inclusão escolar. No ano passado, o Ministério da Educação provocou polêmica ao propor um novo marco regulatório da educação especial, permitindo que pessoas com deficiência frequentassem apenas escolas especiais caso não se adaptassem ao ensino regular. Mas qual a opinião dos especialistas? O melhor para cada criança é onde ela realmente se sinta incluída. Por quê? Porque em alguns momentos pode ser que a família perceba que a escola de ensino regular para ela está muito complicada, não está trabalhando muitas questões de autonomia que ela precisava e de um trabalho muito mais individual. Então, às vezes, é preciso e nós temos essa distinção nos ensinos e independente de estar em um lugar ou no outro, desde que ela esteja incluída e adaptada àquele lugar, é excelente. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com as características individuais das crianças e dos adolescentes que nós estamos trabalhando. Os participantes do encontro também acompanharam palestras e debates sobre doenças associadas a essa condição hereditária. O médico neurologista Fernando Cine falou de uma descoberta reconhecida há 19 anos. A voz de pessoas com a síndrome podem ter pré-mutação de genes com predisposição para desenvolver, após os 50 anos, uma espécie de ataxia, que é a perda do controle muscular ao andar ou pegar objetos, por exemplo. O que deve ser observado é em parentes de portadores da síndrome do X frágil, se eles tiverem tremor ou sintomas de desequilíbrio, procurar um neurologista com essa possibilidade. Essa é uma doença nova, ainda pouco conhecida, então tem um tratamento estabelecido. Então, acho que é para ficar atento aos avós, talvez pais e tios também, de portadores da X frágil, que tendo tremor ou sintomas de desequilíbrio, possam buscar auxílio médico para tratamento desses sintomas. A médica especialista em reprodução humana e fertilidade, Kazui Arada Ribeiro, falou sobre a importância do diagnóstico genético para evitar o nascimento de crianças com a síndrome do cromossomo X frágil, fazendo a seleção genética do embrião. Dentro dessas pacientes que nos procuram para engravidar, existe uma porcentagem de mulheres que podem ser portadoras dessa doença e que nem sabem, e elas podem ser portadoras e transmitir para os filhos. Então, essas pacientes, muitas delas apresentam um quadro clínico e laboratorial que nós conseguimos descobrir, fazer através de exames médicos simples, se ela tem essa condição de fazer uma insuficiência ovariana mais precocemente. Procedimentos como este, abordado pela doutora Kazui, são caros e ainda restritos a uma parcela da população, mas que no futuro podem estar à disposição de toda a sociedade. A deputada Marlene Fengler, presidente da Escola do Legislativo, que apoiou a realização do encontro, pretende apresentar um projeto de lei para democratizar o acesso da população a esses tratamentos. Eu estou estudando a possibilidade de apresentar um projeto de lei que permita que as mulheres que tenham a predisposição genética, que o sistema público de saúde ofereça um exame gratuito para essas mulheres, para que elas possam saber se efetivamente tem essa predisposição e aí decidir se querem ou não ter filhos, ou se querem fazer um tratamento, enfim, aí terem a possibilidade de decidir a partir do resultado desse exame. Foram quase 10 horas de palestras e debates sobre a síndrome do X-frágil. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado doutor Vicente Caro Prezo, destacou a importância de um evento como este, realizado pela comissão, em parceria com entidades ligadas ao atendimento de pessoas com a síndrome. É extremamente importante a presença de renomados especialistas que tratam de genética médica e também da psiquiatria e da neurologia para se fazer uma abordagem global sobre esse tema. Então, mais uma vez, a Assembleia estendeu seu braço à sociedade, principalmente a educadores, professores, médicos e tantos outros especialistas que tratam no dia a dia de pessoas portadoras do X-frágil. E a Assembleia Legislativa realizou ontem uma sessão especial em homenagem ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. A entidade está completando 50 anos de atuação. Atualmente, Santa Catarina conta com mais de 7 mil profissionais que atuam como médicos veterinários ou zootecnistas. Eles são representados, supervisionados e fiscalizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. A entidade, criada há 50 anos, foi uma das primeiras do país. Para comemorar a data, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial. O presidente do CRMV agradeceu ao Parlamento pela homenagem e destacou as conquistas obtidas pelas 13 diretorias que já comandaram o Conselho. Nós partimos em 50 anos de menos de 100 profissionais. Hoje, nós somos 7 mil profissionais. Estamos sediados num prédio onde ocupamos dois andares, mais de 800 metros quadrados. Temos 7 mil profissionais inscritos, quase 40 funcionários. Então, o Conselho cresceu fortemente. Delegacias em seis municípios do Estado, distribuídas em todas as regiões. Então, é uma evolução realmente muito grande do trabalho do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Durante a sessão especial, pessoas e entidades que contribuíram para o desenvolvimento das duas profissões foram homenageadas. Entre elas, o médico veterinário João Vargas Montardo, que iniciou a carreira há 50 anos, na mesma época da criação do Conselho. Ele lembrou do início da profissão e de uma das maiores conquistas obtidas, o status catarinense de estado livre de febre aftosa sem vacinação. Foi uma fase muito difícil no início dessa campanha. Colegas que apanhavam dos colonos, tinham que requisitar a polícia para poder exercer a sua função, mas saímos vitoriosos. Hoje, a febre aftosa está erradicada. Para o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Francisco de Almeida, Santa Catarina é destaque na área de controle sanitário no Brasil, em decorrência do trabalho desenvolvido por médicos veterinários e zootecnistas. É o primeiro estado a ser livre de febre aftosa sem vacinação. É um trabalho da medicina veterinária. O Conselho participou desse evento muito significativamente. E são muitos colegas ex-presidentes aqui que eu acabei de encontrá-lo. É uma alegria muito grande. A sessão foi presidida pelo deputado José Milton Schaefer. Ele lembrou que 30% do produto interno bruto de Santa Catarina é relacionado a atividades agropecuárias e que as duas profissões estão diretamente ligadas ao setor. Nós devemos muito isso à profissão de médico veterinário, ao zootecnista, mas acima de tudo a esse Conselho, que ao longo dos 50 anos regulamentou, fiscalizou o exercício ilegal da profissão. É justo esse reconhecimento da homenagem a diversos profissionais que ao longo desses 50 anos prestaram um importante serviço não só ao Conselho, mas à sociedade catarinense. E por hoje é só. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você e até amanhã. Outras informações às 6h45 no TVA Notícias.